Eu vim fazer um anúncio! Este território será a base para a minha futura Eggman Keto! Que piada! Eu sou o Dr. Eggman! O seu mais novo gênio, Subirone! Deve lidar com isso! Prova a boca, seu nerd! Chama esses brinquedos de exército! Até onde são mais competentes que isso? Sousa! Uma isca! Idiota! Infine! Esse poder inigualável é a força suprema! Mão de Pai! Crap! 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 Pr 음악! Crap! Crap! Hora da Verdade! Já é tarde! De acordo com o plano! Ele já perdeu a batalha antes de começar. Excelente trabalho, metávulo! Está pronta a ser! Como quiser! Sabe o que dizem? Quanto mais, melhor! Hora do show! O que? 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 Como ouça, tire suas mãos do meu filho! Não! Slash! Seis! Ovo da Marte, porta total! Não! 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 Morde são! Sai! Disparaca! Disparaca! Até mais, Booboy! K.O.!